Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá vendo, essa parada da palmolescência e do Prato em forma de palhacinho, ó moleque que chega na casa da mãe pra almoçar, o cara é tão imprestável que ela é incapaz de levantar e fazer o prato dele, a mãe é que faz o prato, aí tipo, pô mãe, não pode encostar isso aqui naquilo e tal, tá ligado? Tem que ficar tudo separado, mano. Tipo, tomar no seu cu, tá ligado? Mano, eu vou te falar. Falta de porrada na cara. Eu não servi o exército, mas, cara... Eu era um moleque fresco. Eu não escondo isso. Era um Paulinho. Paulinhozinho, tá ligado? Mais do que o Paulinho. Chato pra caralho. Mais do que o Paulinho. Não comia feijão. Cheio de frescura. Graças a Deus, meu pai e meu irmão. Nunca me deu porrada, mas quase deu já, tá ligado? Mas qual foi essa mudança de chave aí do Paulinho pro Brunão, né? O ousado, tal. Ah, cara. É uma parada que eu penso é que, assim... Quando o homem faz 18 anos... Assim, a criança, ela pode ser irresponsável. A criança, ela tem algumas desculpas, tá ligado? Ah, eu tive uma má criação e tal. Não tô dizendo que eu fui mal criado, pelo amor de Deus. Meus pais fizeram o máximo pra me dar a melhor educação. Mas, ainda assim, eu era um cara pau mole, tá ligado? Só que quando você faz 18 anos, a responsa é sua. É sua, total. Não é tipo, ai... Meu pai não me deu atenção, minha mãe, não sei o que não, meu irmão. Negão, você fez 18 anos, se vira. Se você quer continuar sendo fresco, tá ligado? Cai dentro. Mas, ó, bate no peito e fala, meu irmão. Eu quero ser fresco nessa merda, tá ligado? Eu até acho maneiro. Eu falo, velho... Sou fresco mesmo. É, sou fresco. Isso aí, não como alface, tá ligado? Essas paradas, meu irmão. Ô, Bruno, eu ia te perguntar. É que você falou dos 18 anos, o cara tem que, porra, assumir a responsa. Você acha que essa geração atual, ela tá, assim, mais pau mole? Vamos dizer assim que é a palavra que você usa. Ou você acha que é porque a gente não conhece muito da outra? A gente acha que essa é a mais pau mole? Ou porque muitos caras mais velhos também falam? Essa geração tá muito... A molecada tá muito frouxa. Mas, então, a minha... Como eu fui um moleque pau mole, a minha geração já é escrota, tá ligado? Eu que nasci em 80. A minha família passou, assim, aperto quando... Eu não era nascido, né, óbvio. Mas a minha mãe, quando era criança, passou aperto. Minha família passou aperto. Então, assim, uma família, quando ela passa aperto, velho... Os pais, eles tentam fazer de tudo... De tudo. Pros filhos não passarem os mesmos apertos que eles passaram, tá ligado? Só que, brother, infelizmente, ou felizmente, na vida... Se você tem uma vida muito cômoda, se tudo é entregue pra você de mão beijada... Primeiro, você dificilmente vai... Eu não tô dizendo que é impossível, mas dificilmente você vai aprender a dar valor às coisas que você tem. E, segundo, dificilmente você vai estar preparado pra quando os seus pais não estiverem aqui... Você caminhar com as suas próprias pernas, tá ligado? E, assim, na minha época, beleza, porra... Fui criado vendo o filme do Van Damme, tá ligado? O Rambo, e essas paradas aí. Então, querendo ou não, a galera da minha geração ainda teve um contato com essa cultura mais casca-grossa e tal. Só que, conforme o tempo passa, brother, e algumas narrativas aí de certos coletivos tentam deixar os homens cada vez mais sojados, tá ligado? Aí, meu irmão, aí é foda, é ladeira abaixo, tá ligado? Dá um rio total, meu irmão. Mano, eu lembro que eu tava falando da comida do formato de palhacinho. O Draycon, que eu tava conversando com o Brunão aqui antes, também conhece o Draycon. E eu e o Draycon tinha isso, mano. A gente tinha acompanhado... Não, a gente tinha acompanhado, mandava um pro outro toda hora aí. Vamos treinar, vai ficar comendo comida de palhacinho, velho. É, eu mandava, mano. Toda hora. A gente já começava assim, ó. Meu amigo, vamos treinar nessa porra, igual o Brunão fala, meu amigo. Vamos treinar, vai ficar comendo comida de palhacinho. Já é os dois marcha, que agora o pai tá trampando muito. Tem que ir arrumando desculpa pra não treinar. Academia longe... Mas você tá dando umas corridinhas, não tá? Eu tô... Tô, não, mas eu corro todo dia. Mas eu queria tá puxando ferro, viado. E não tem academia perto, mano. Eu vou te dar uma barra de ferro aí. Muito obrigado. Você puxa ela, fica puxando. É verdade. Fica puxando. Fica puxando os filhos, viado. Mas o interessante dessa parada que você falou é... Isso é um negócio que eu falo pra rapaziada. Por exemplo, se você tem dificuldade... Eu não tenho dificuldade nenhuma em me cobrar sobre coisas. Muito pelo contrário. Às vezes eu até me cobro além do que eu devia, tá ligado? Então eu costumo falar que o meu pior carrasco sou eu mesmo. Mas se você tem essa dificuldade em se regular, se cobrar sobre determinadas coisas... A melhor parada é você assumir um compromisso público, tá ligado? Isso. Demais. Eu faço isso. Então, por exemplo, se você... Eu não tô dizendo assim... Ai, nossa, figura pública, famoso. Não é isso, uma porra. Você tem sua rapaziada lá no Instagram, seus amigos e tal. Aí você vira e fala, ó... Você faz um story lá. A partir de hoje, todo dia, eu vou treinar. Se eu não treinar, pode me chamar de filho da puta. Me cobrem. Me julguem. Dejar o dedo no meu cu. Assume um compromisso, tá ligado? Assume um compromisso. Porque aí, meu irmão... Assim, eu acho interessante porque você terceiriza a responsabilidade... O senso de responsabilidade, ele é terceirizado. Você não vai fazer por você. Isso. Quer dizer, você devia fazer por você. Mas se você não quiser, você tem que fazer pelos outros. Porque você prometeu. É, prometeu. Você não tá fazendo nada demais. Aquilo é devido, tá ligado? Aquilo é devido. Isso é muito foda, mano. Foda. Bruno, eu... Mano, não sei se você sabe, mas eu queria que você soubesse. Você tá abrindo a cabeça, mano, de muita molecada de gente. Mas talvez você não tenha noção. Porque assim, por exemplo, através de você. Eu sou um cara que assista, eu também tenho um pouco... Pô, uma galera que acompanha. Eu também, às vezes, indiretamente, passo coisas pras pessoas que eu aprendi não só com você, mas na minha caminhada. Só que você é uma pessoa que tem me ajudado a formar as paradas que eu penso hoje, tá ligado? Que eu acompanho o seu conteúdo. E não diretamente você falando só com a rapaziada que você conversa, mas um cara que nem eu, que também tem um pessoal, também tá espalhando coisas que você fala. Que vai atingir outras pessoas, né? Eu também tenho um cara que eu faço aqui. Eu também tenho um cara que eu faço aqui. Eu também tenho um cara que eu faço aqui. Obrigado.